Já estamos no ar. Bem, como eu tinha prometido, ia fazer uma brincadeira com a Volvo Ocean Race, que é onde nós estamos agora. Este é o barco que vai em primeiro lugar na regata e aqui estamos a fazer uma prova, um practice race, no Rio Tejo. Já fizemos três arranques de teste, agora estamos a fazer uma das practice race. Aliás, como deve é calcular, olha aqui para trás. Esta malta está muito ocupada e vejam só a proximidade com que nós estamos dos outros barcos que competem aqui. A Volvo Ocean Race nasceu em 1973, veja só, é quase a minha idade, e Lisboa é um dos sítios, é uma das cidades onde a volta, onde a competição faz, como já percebeu, estou aqui a fazer um esforço desgraçado para me segurar. O Tejo hoje está um bocadinho agitado. E, além de Lisboa, nós temos cidades como Alicante, Cidade do Cabo, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport, nos Estados Unidos, Cardiff, Inglaterra, Contemburgo, na Suécia e a Haia, na Holanda. Ora bem, esta é a pragem em Lisboa, de onde a Volvo Ocean Race vai sair depois para a Cidade do Cabo. Imagina só, 6 mil milhas náuticas para serem percorridas durante três semanas. Esta tripulação que aqui está é do mais diversificado que há, mas pontificam sobretudo ingleses, americanos e também australianos, com um irlandês. E a pessoa que está aqui atrás, como pode ver, um dos competidores, Dongfang, equipa chinesa, e dizia eu, vou pedir aqui ao Diogo, como está aqui a ajudar a filmar, Este é o Charles Envite, que está aqui, americano, e é o skipper deste barco. A particularidade interessante nesta competição é que os barcos são todos iguais. As características são iguais em todos, o que deixa nas mãos da tripulação, precisamente, a grande diferença para tornar as suas equipas mais competitivas. Mas, como lhe disse há bocadinho também, esta é a equipa da Vestas, e é aquela que, neste momento, vai, em primeiro lugar, na corrida. De manhã, na cor do dinheiro, na comentária matinal, referi-lhe um aspecto muito importante. Lisboa perdeu, aqui há uns anos, a possibilidade de ser o ouço da Taça América, mas a Volvo Ocean Race, embora não tenha o mesmo peso, nem tenha o mesmo pedigree, é uma das competições mais importantes nesta área. E, para Lisboa, é particularmente importante ser uma das cidades que acolhe o evento. E, pronto, foi o apontamento que nós estamos aqui a fazer. O Diogo está a mostrar aqui, neste momento, um belíssimo plano, com os três barcos, da Mafra, o Dongfang e o Brunel, à nossa direita. E dizia eu, pronto, vamos ficar por aqui, como vê, isto está muito busy por aqui, não é? Com o Enright a saltar de leme para leme, e eu a tentar segurar-me aqui. Foi o apontamento, então, da Volvo Ocean Race Pactis, cortesia deste pessoal, da Team Vestas. Fique por aí, não se esqueça, ponha um gosto, partilhe a informação nas redes sociais, e nós voltamos amanhã, às 8 da manhã!